Vocês estão incluindo Curitiba numa nova rota turística. O que significa isso? Na verdade, a CCR Aeroportos vem aí desde que a gente assumiu a concessão do Aeroporto Internacional Fossoquiena. A gente vem trabalhando incansavelmente para aumentar o número de rotas internacionais, e trazendo para o Paraná uma maior flexibilidade para as pessoas, mais opções, mais diversidade. Com essa nova rota aqui para Santiago, em parceria com a JetSmart, mais as novas rotas que foram já anunciadas, e mais a nova rota também com a JetSmart, que vai acontecer agora em Curitiba, nós estamos dobrando o número de rotas internacionais comparado com o ano de 2023. Então esse é um trabalho de construção bastante grande, e esse é um primeiro evento, daqui a pouco a gente está vendo chegar o primeiro voo vindo de Santiago com a JetSmart, e no dia 11 de julho a gente tem também mais de lançamento, que aí a gente recebe o primeiro voo de Buenos Aires. Isso significa uma força de turismo na América do Sul, ou é Curitiba com algum detalhe especial? Na verdade isso significa trazer mais oportunidade para a região, trazer mais opção para o nosso turista passageiro, tanto para o passageiro que está aqui no Paraná, para que ele tenha mais conforto, mais turbudidade para ir para fora, mas também que seja uma opção muito mais confortável para o estrangeiro que está vindo ao Paraná, seja a negócios, seja a lazer, para que ele tenha mais facilidade para chegar. Óbvio, isso só acontece com a CCR junto com um trabalho muito forte do governo do estado, do município e também do trade turístico aqui do Paraná, que tem aí promovido a cidade, promovido o Paraná como um destino, tanto de negócios como de lazer. Muito bom, obrigado. Obrigada.